Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais esta transmissão. Hoje é dia de jogo final. Estamos são dos grandes jogos da competição. Agora chegou a hora da decisão. Hora de conhecer quem foi o melhor time de todos. E como era de se esperar, também é dia de muita festa nas arquibancadas. Estamos falando de um estádio... Milton, quem sou eu para prever o vencedor? Bom, eu sou o Mauro Betti, mas a questão é a seguinte, a gente pode analisar a técnica, promete ser muito bom. A bola está lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a Max... Saltou e tocou no campo. Vai tentar a batida. Mandou dali mesmo. Aposição. A batida. Foi falta, nenhuma dúvida. Mandou lá no meio. Vem a batida. Recebeu a bola. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Bela saída. Vem o passe. É agora, grande chance para ele. Jogou para o lado, penalidades máximas. A metida de bola. Subiu alto e tocou de cabeça. Está encerrada a partida. Ainda sem vencedor. O confronto vai ser... Lá vem ele pela direita. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E... A batida. Vai marcar. Chutou. Defou. Bela tentativa. A bola já está em jogo. Agora é hora de liquidar a fatura. E a bola chegou nele. Lançamento por entra-defenda. A batida. Gol. Que golaço. Gol. E que golaço, meus amigos. Ele teve... E o time inaugura o marcador. A posição é boa. Ele tem uma ótima oportunidade. Por cima. Subiu. Conseguiu tirar a bola dali. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. O time conquista o título. A festança, hein? Que beleza. Vai virar a noite. Olha lá. Os campeões estão fazendo festa. Hoje é dia deles. Vão comemorar com a torcida a noite inteira. A cidade vai parar para receber os campeões. Fim de jogo. Fim de jogo. Vão comemorar com a torcida a noite inteira. Música Música Olá pessoal, chegamos às quartas de final do Campeonato Europeu de Clubes. Se antes já não tis, vão se comportar nesta fase, onde a pressão é muito grande e qualquer erro pode levar à eliminação. Será que o futebol ofensivo vai dar lugar à cautela? E o Campeonato, mais uma vez, todo decorado em azul e grenar, ou se você preferiu. A bola está... Tentou o passe, um passe milimétrico, a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aí ficou fácil. E o time sai na frente, 1 a 0. Laxaut! Laxaut ganhou por cima! Recebe Griezmann! Vem a batida! Lançamento por entre a defesa! E recebe Griezmann! E é gol! O time já parecia batido, mas acabou encontrando forças! Gol de cabeça! O jogo vai ficar ainda morto então, jamais é que sair. Cortou o passe! Que foguete! GOOOOOOOL! Que bela virada! O jogo pega fogo! Hoje ele já marcou 2, vem mais por aí. Eles agora ganham... Bola lá pra frente! É agora! Agüero! Olha o gol! Agora o time está na frente. Acessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Três gols. Agora é ter calma e garantir... Acabou! Fim do jogo! Hoje eles perceberam a dificuldade de jogar neste estádio. Vão ter que jogar muita bola pra virar o placar em casa. Algum comentário? Sim, Milton. Até a próxima, gente! Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável... Apita o árbitro! Apenas o jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mano... A batida! Olha o gol! Saiu o primeiro zero do placar! Fez o gol! Essa é pra consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol. Caminho aberto. 1 a 0. Bateu para o gol! Gol! Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. O tempo inteiro. Aí não, tem que jogar lá pra frente. A batida! Cara, que bola! O jogo acabou! Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. Mas sai todo mundo satisfeito com esse empate. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo nesta noite. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. So, there it is, ladies and gentlemen, it's finish all square. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.